galera hoje eu vou tirar umas tambaques hoje domingão para comer ela assada aí galera o puçazinho já está armado no tanque aqui para pegar umas tambaques para a gente comer assada hoje domingo aí galera vamos ver aqui as tambaques para comer parece que tem vamos tirar só as maiores mesmo para poder fazer um sapeca aí aí galera se você gostar deixa seu like e compartilha o vídeo aí quem é inscrito no canal se inscreva aí olha aí galera assando a tambaque aí e aí e aí e aí e aí